Olá pessoal, aqui é Rafael Takei, embaixador IKIGAI. E a grande pergunta do momento aqui é, para que aprender a contar histórias? Para que você que é líder, para você que é pai, que é mãe, para você que trabalha com vendas, é professor, é palestrante, ou que participa de reuniões e que deseja persuadir as pessoas, para que serve contar histórias? Bom, é exatamente isso que você vai descobrir no curso de Contadores de Histórias do Alexandre Camilo. É simplesmente impressionante o quanto ele nos ensina sobre o poder das histórias e principalmente, e mais especial de tudo, como nós podemos fazer histórias que tocam os corações, mexem com as emoções e ajudam as pessoas a direcionarem seus comportamentos, suas crenças, seus valores e se transformar na melhor versão de si mesmo. Participe do curso de Contadores de Histórias do Alexandre Camilo. Contadores de Histórias do Alexandre Camilo. Contadores de Histórias do Alexandre Camilo. Contadores de Histórias do Alexandre Camilo.